E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Pupo do YouTube, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo, Alan Gaspar, com mais esse vídeo pra vocês Hoje eu vou estar mostrando pra vocês a minha pintura que eu vou estar fazendo Num pequeno mural que vai ser num restaurante brasileiro aqui em Filipinas Como eu falei, tô fazendo um mural hoje Tenho a ajuda de três amigos filipinos Espero que vocês gostem, tá? Minha just use Minha just use Minha just use Minha just use E a life is music 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 Obrigado.